O Alec virou um neném! Oi, carinha! Não dá nem pra entender o que você tá falando com essa chupeta na boca! Ai, é assim então? Já que você virou um neném, eu posso mandar você pra creche! Creche? Isso, gente! Eu só vou precisar que todo mundo deixe o like aí nesse vídeo! E aí ele vai direto pra lá! Deixa o like! Deixa o like! Deu certo? Oh, não!